Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem, mas eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês, valiosa, pra você que tem cachorrinho em casa, um gatinho, tá? Um animal de estimação querido, em que você tem um problema de que ele come alguma coisa que ele não deveria, ou então é envenenado, tá? Eu queria deixar uma dica muito importante aqui pra vocês, tá? Porque eu tenho cachorro, de vez em quando ele come coisas que ele não deveria, não por culpa da gente, né? Mas às vezes ele cata coisas pra comer que não deveria, seja alguma planta, seja alguma coisa no quintal, enfim. Cachorro, gato, a gente sabe que é a pronta, né, meus amores? E também se um dia acontecer de você notar que ele tá amuado, se ele tá com dor de barriga, com diarreia, tá? Alguma coisa que ele comeu e não bateu bem, tá? Ou se ele foi envenenado, realmente, gente. Existe essa possibilidade, infelizmente existem pessoas muito ruins que tá com veneno na casa da pessoa, né? Pra tentar matar o gatinho ou o cachorrinho. Mas enfim, você pode sim intervir nessa condição e dar um remedinho pra ele, que pode salvar a vida do seu animal, tá, gente? Então eu vou dar a dica aqui, porque o meu cachorro, de vez em quando, ele fica intoxicado, porque ele come besteira, enfim. Eu dei uma dica aqui valiosa pra vocês, que é o Enterex, tá, gente? Eu já usei, ó, esse aqui tá usado. E o meu cachorro estava evacuando e vomitando por ter comido besteira. Não que a gente tenha dado, como eu falei pra vocês. Mas enfim, cachorro acontece isso, né, gente? Come às vezes o que não deveria, remexe até no lixo, né? Meus amores, se você não vê, às vezes ele rouba até coisa do lixo. Mas enfim, é só um exemplo, tá, meus amores? Eu tô exemplificando aqui pra vocês, tá? Mas pode ser qualquer coisa, inclusive é envenenamento, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um remedinho chamado Enterex, tá, gente? É um sachê, ele tem 8 gramas. Ele pode salvar a vida do seu cachorro. Isso aqui é muito bom, gente. Ele custa, em média, 15 reais, mas aí vai variar do lugar que você vai comprar, né? Ele custa, em média, 15 reais, tá? No pet shop que eu comprei foi 15 reais. Ele tem uma embalagem muito bonita, ó. E ele nada mais, nada menos do que é um carvão ativado. É um pozinho preto, tá, gente? Mas ele não é carvão ativado puro. Ele tem outras substâncias aqui que ajudam na recuperação do seu cachorrinho, do seu gatinho. Tá? E recuperação rápida. Então você não toca o seu bichinho tá ali amuado, não quer comer, não quer beber água, tá vomitando, tá evacuando. Você entra direto com esse sachêzinho aqui. Como é que você vai fazer? Você vai diluir o conteúdo desse sachêzinho aqui em 40 ml de água e vai dar pro seu bichinho de estimação. Tá bom? Não vai matar, não vai ter problema algum. Porque é específico pra isso, tá, gente? Pra salvar a vida do seu cachorro. E como é que você vai fazer isso? Como é que ele age, gente? Como é que o remédio age? Ele age como uma esponja. Você vê que o desenho aqui da embalagem é uma esponja, ó. Um ativado, ó. Um carvão de esponja. Gente, não dê carvão. Deixa o rasco pro seu cachorro. Porque aquele é carvão vegetal, outro tipo de carvão. Esse aqui é um carvão industrializado. Tá? Natural pra poder dar pro seu cachorro. Porque tem outras substâncias aqui que vai agir. Tá? Atuando no sistema gastrointestinal do seu cão. Tá? E salvando a vida dele. Tá bom? Ó. Esse sachêzinho aqui. Tá bom? Eu já usei. Ele é um pozinho preto. E você vai diluir em água. Tá bom? Então, você vai dar... Se você notar que seu cachorro foi envenenado, por exemplo. Você notar que ele tá começando a passar mal. Você dá até 30 minutos depois que ele começar a passar mal. A mesma regra vale pra se ele comeu alguma plantinha. Alguma coisa que ele não poderia comer. Se ele remexeu o lixo e comeu alguma coisa que ele não poderia comer. Ou simplesmente ele tá nessa condição porque ele realmente tá passando mal. Ele tá enjoado. Ele tá vomitando. Ele tá com diarreia. Pode ser uma virose. Enfim. Todas essas situações dão as toxinas no corpo do bichinho, né gente? Então, esse remédio aqui, ele vai tratar. Ele vai recuperar o seu animal. Tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês que tem bichinho em casa. E quer, né? Uma dica boa de um remédio eficaz, barato. E que salva a vida também se for caso de envenenamento. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E que o Papai do Céu proteja seus bichinhos. Tá bom? Tchau!